Fala Xande, galera do Harmonia Fala Xande Bacana Tudo bom, querido? Pô, tá ótimo Prazer em encontrar com vocês Pô, que massa Última vez foi lá no Acre, não foi? Foi Rio Branco É mesmo? Pô, eu lembro Tocamos, abrimos o show pra vocês lá Já foi um prazer imenso E agora tá podendo cruzar com vocês aqui na avenida Mais tempo e foi longe Pois é Deixa eu abraçar uma galera bacana aí do Harmonia Nosso parceiro Luiz, valeu Sem ano passado dividimos a avenida aí também Com o Julinho Porradão, produtor da Harmonia Bacana, viu? Faça um som pra gente aí, Xande É um prazer poder curtir a galera Cadê Cleito, tá aí? Cleito tá malhando pra caramba, viu? Valeu, joga o som pra gente aí Vambora Vamos Cantar essa pros dois blocos Beleza O nosso samba tem selo De qualidade Eu quero apenas Só quem acha que é verdade isso Joga a mão pra cima, hein? E prepara pra sacudir agora Porque eu sou a harmonia do samba E não lembra ninguém Leva tudo, quebra tudo Joga tudo pra cima Responda Responda de a prima lena Quem é? Quem é? Quem é? Harmonia! Essa é a galera da chicana chegando De olhos fechados Percebem na mesma harmonia Subindo a madeira Teu balançando Como feito Até o final do 50 Sim Portal Passando e empurrando a multidão Levando tudo Quebrando tudo Todo mundo com a gente Responda de a lena lena Levando tudo Quebrando tudo Jogando tudo pra cima Responda pra cima E a caixotiba Seu corpo balança E ele se envolve Se encontra com a dança Tudo é feito Com muito carinho pra você Todos os samba Tem cheiro de igualidade tem Sou do armonia do samba e não vem Levando tudo Quebrando tudo Jogando tudo Pra cima Pra cima É a chicana Levando tudo Quebrando tudo Jogando tudo Pra cima A chicana É a galera da linha Au! Vambora! A hora da chicana O cheiro pra vocês Olhos fechados Percebem na minha harmonia Subindo a lena Desce Balançando Tomo feliz Até o final do ciclo E desce O tio vai te deixar Os pés cego E lá tem uma harmonia Subindo a lena O tio balançando Desce Até o final do ciclo E acabar com o hermelo Bartão de viola No meio A história de abarcação Tá escrito Você sabe Vou passando E currando a multidão Levando tudo Quebrando tudo Vum! Pra cima Pra cima Explora Levando tudo Quebrando tudo Candoando tudo Pra cima Pra cima Eu sou o lugar da linha É com a banda chicana Você se balança Quem é? Quem é? Quem é? Responde com a dança Tudo é feito Com muito carinho Pra você Eu vou do seu mandecilo De qualidade Sou a harmonia Do céu do meu rei Levando tudo Quebrando tudo Vum! Simbora meu novo Pra cima Pra cima Eu sou o lugar da linha E levando tudo Quebrando tudo Levanto tudo Pra cima Eu sou o lugar da linha Eita! Vou levando tudo Quebrando tudo Levanto tudo Pra cima Eu sou o lugar da linha Levanto tudo Quebrando tudo Levanto tudo Pra cima Pra cima Eu sou o lugar da linha Levanto tudo Quebrando tudo Você mora meu novo Pra cima Portal Pagodão 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 Sucesso Eu sou o lugar da linha Au, au, au Arbovia Papai Faz uma pra gente aí Joga duro Aproveitar o embalo Que o pessoal da rádio Onde vai fazer a versão Da Zerigdum Vamos fazer um pedacinho Pra galera aqui Vambora Zerigdum 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 Diga lá Revolou Vem do Zerigdum Revolou Vem do Zerigdum Chicana Eu gosto da negra Mulata Eu gosto da negra Que samba Tu esta O pé faz assim Mãozinha pro lado Balance o pescoço Vai, vai Zerigdum 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 Essa é a galera do Macedão Galera de Acaxutima Zerigdum 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 Revolou 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 Vem do Zerigdum Revolou Vem do Zerigdum Harmonia Eu gosto da negra Mulata Eu gosto da negra Que samba Olha o pezinho O pé faz assim Mãozinha pro lado Balance o pescoço Vai, vai! Zerigdum 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 Que conto de trio é a cajuti, papai Harmonia e chicana Bom demais Zerigdum 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 Quem sabe dançar, dança, bota a mãozinha, baby Zerigdum 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 Mais Zerigdum E no suíque do Zerigdum A gente agradece a neta, a galera da escola Bom demais Galera do trio, twist aí, abração também Zerigdum Show de bola Posso falar por todo mundo que tá aqui da banda Que somos todos admiradores e fãs do trabalho da harmonia Acho que é o mundo inteiro, rapaz E a melhor harmonia, a melhor segunda-feira do mundo, onde é? Lá na escola Pois é, show de bola Tô sabendo Acho que eu vou lá tomar esse sol lá Vou tomar cervejinha da qual a galera Valeu, abração Beijo, beijo Valeu, Cleitinho Brigadão Tchau Zerigdum Vai, Zerigdum Se bora, Macedão Zerigdum 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 Obrigado.